Olá, boa noite. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. Para proteger nossas crianças e adolescentes dos malefícios do cigarro, a Anvisa está atualizando as regras de exposição e divulgação desses produtos. Os detalhes na reportagem de Ney Pereira. Na banca do Ricardo tem de tudo, bebidas, alimentos e até produtos de higiene e limpeza e eletrônicos. E claro, cigarros. Como o espaço é pequeno, os produtos ficam próximos uns dos outros. É o caso dos doces e cigarros. A vitrine dos tabacos tem até esse painel iluminado, para chamar a atenção de quem entra no estabelecimento. E olha essa carteira de cigarro aí, vendida junto com o isqueiro. Mas tudo isso vai ter que mudar. Uma resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, proíbe a exposição de produtos derivados do tabaco próximos a doces e brinquedos. Os painéis com luz ou com som também estão proibidos. A nova regra veta ainda a venda de cigarros condicionada à compra de cinzeiros e isqueiros. O Ricardo vai ter que alterar toda a distribuição dos produtos da banca. Mesmo assim, ele aprova a medida. Vai impedir o interesse de novos fumantes, adolescentes também. Vamos ter que adaptar, mas a gente adapta sim. Nas ruas, as pessoas gostaram da decisão da Anvisa. As crianças já estão tão contaminadas com tantas coisas terríveis. Isso é uma violência, assim, né? Continuar. Realmente estimula o adolescente a fumar. É interessante que venda o cigarro no lugar do cigarro e o doce no lugar do doce. A padaria vende pão, né? O cigarro deve ser agregado, eu acho, no lugar onde se vende o cigarro, onde tem a bebida e assim por diante. Eu acho que é interessante essa resolução. Que a criança, nós temos que preservar a criança, é o futuro do amanhã. A resolução modifica também as mensagens de advertência colocadas nos pontos de vendas sobre os riscos dos derivados de tabaco. Os cartazes serão maiores e as mensagens mais diretas. E com informações de substâncias nocivas à saúde, como o benzeno, por exemplo, presente no cigarro e na gasolina. Os comerciantes vão ter um prazo de até dois anos para se adequarem às regras da Anvisa. Os cartazes com novas mensagens e imagens de advertência devem ser alterados até maio do ano que vem. Já a separação entre cigarros e produtos infantis tem que ser feita até maio de 2020. Esta é mais uma medida no avanço da legislação brasileira no combate ao consumo do cigarro. E o foco principal são as crianças e adolescentes. Essa regulamentação vem separar bem para que não haja nenhum estímulo a essa experimentação precoce do cigarro por crianças e adolescentes. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, lançou o programa Cuidados Farmacêuticos no Sistema Único de Saúde, o SUS, voltado para o uso racional de medicamentos. O projeto piloto começa em São Paulo, Bahia e Distrito Federal para pacientes com hepatite e artrite reumatoide. Com o programa, os pacientes atendidos nas farmácias do SUS serão melhor orientados sobre o uso correto dos medicamentos. O programa Cuidados Farmacêuticos, lançado pelo Ministério da Saúde, vai beneficiar pacientes com hepatite e artrite reumatoide. A partir de agora, eles vão ter à disposição um profissional de farmácia para orientar sobre o uso racional do medicamento na hora de buscar o remédio nas farmácias do SUS. Nós não tínhamos como avaliar e quantificar a produção dos farmacêuticos e a importância da sua atuação dentro do sistema SUS. Então, estabelecemos esse código e agora todos os procedimentos que eles fazem são lançados, identificados. E com isso nós podemos avaliar a qualidade do trabalho e a eficácia e comparar também o desempenho entre eles, de modo que possamos escolher a melhor prática e divulgá-la para todos. O uso inadequado de medicamentos pode prejudicar o tratamento, além de elevar os custos ao SUS. A presença do farmacêutico vai orientar o paciente sobre a forma correta de guardar o remédio, além de indicar o melhor horário para a ingestão. Isto vai reduzir custos e dar melhor qualidade de vida ao paciente. Pode, por exemplo, fazer o controle do diabetes, pode fazer o controle da prestenção, controle da asma. O farmacêutico tinha um papel quase que exclusivamente voltado para a gestão da assistência, para a farmácia, para a entrega do produto. Hoje ele passa a ser um cuidador das pessoas, ele passa a cuidar da saúde das pessoas na medida em que todos esses procedimentos e serviços que podem ser realizados pelo farmacêutico estão codificados na tabela CASUS. Para estruturar a assistência farmacêutica em 629 municípios, o Ministério da Saúde vai liberar 22 milhões de reais. Os recursos vão permitir às prefeituras investir na contratação de profissionais e aprimorar os serviços das farmácias locais. O Ministro da Saúde destaca também a redução de custos para o SUS. Para a hepatite C nós temos um programa de erradicação, vamos tratar todas as pessoas com hepatite C que estiverem diagnosticadas e pagaremos a cura e não o medicamento, que é um modelo novo que garante a eficácia do investimento do recurso público. E reduzimos o preço do tratamento de 9 mil para 3 mil dólares. Essa eficiência nos permite atender a todos. Entre os dias 18 e 23 de março, o Brasil vai receber representantes de mais de 100 países durante a oitava edição do Fórum Mundial da Água. Seis chefes de Estado já estão confirmados no evento que vai ser realizado em Brasília. Direito ao acesso à água, crise hídrica e produção de alimentos são alguns dos temas que vão ser discutidos na edição brasileira do Fórum Mundial da Água, que é realizado a cada três anos. Essa temática sendo abordada em várias sessões no Fórum, notadamente os painéis de alto nível. Nós teremos um painel de alto nível que vai discutir a importância da água na produção de alimentos. Vai ter um outro painel de alto nível muito relevante ligado à importância do financiamento de infraestrutura. Ou seja, diante do dilema que nós estamos passando de ter água para produzir alimentos, energia e abastecimento, como é que a gente pode buscar financiamento e viabilizar esse tipo de obras. A programação preliminar do Fórum Mundial da Água já pode ser acessada pela internet. Até agora, mais de 1.300 pessoas já se inscreveram para participar do encontro. A programação do 8º Fórum Mundial da Água está baseada em um cenário internacional de negociações, de compromissos pela água, acordos internacionais de água e clima, de prevenção a desastres ambientais e também em acordos ligados a objetivos de desenvolvimento sustentável. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Jornal da Água